Oi, meu nome é Jane. Meu sinal é cabelo de cola. Receber o sinal é como um batismo na comunidade surda. Por isso mesmo, ele é sempre dado por alguém que é surdo. Às vezes a pessoa não sabe sinal, não tem contato com a comunidade surda, mas a comunidade surda, ela dá um sinal porque fica mais fácil para se comunicar, para falar, para se referir a determinada pessoa. Então, para ganhar tempo, a gente dá um sinal mesmo que a pessoa não conhece. Eu apresento o meu sinal, que é o nome em libras, que é o C no coração, que foi dado por minha filha. E depois eu falo qual que é o meu nome, que é Carla. Eu sou mãe de uma pessoa surda, uma jovem surda, e quando ela era criança, ela me deu esse sinal. Na época, era um sinal caseiro, mas que eu abracei. Então, assim, tem um vínculo afetivo com a história do meu sinal. Vou traduzir, tá, gente? Eu disse oi, meu nome é Priscila, e na Libras o meu sinal é a letra P, com esse movimento aqui, representando o microfone. Se na linguagem falada a principal maneira da gente se apresentar é pelo nome, na Libras ele é substituído pelo sinal. Isso porque, além dessa ser uma maneira mais prática de se comunicar, já que ele substitui a necessidade da gente ter que soletrar, ou seja, gesticular cada letra de uma palavra, O sinal também prioriza uma característica fundamental na língua oficial dos surdos, o visual. O sinal é uma coisa específica da pessoa. Por exemplo, Marcos. Tem uma pinta, uma mancha no rosto. Então, o sinal é esse, característico da pessoa. Outro Marcos, o sinal dele pode ser aqui na testa, porque é uma pessoa, é um sinal próprio e relacionado à característica da pessoa. São duas pessoas diferentes com características diferentes. Então, é difícil para soletrar o nome da pessoa, Marcos, toda vez Marcos, Marcos, Marcos. Então, um sinal é mais fácil e sabe que é relacionado a determinada pessoa, assim como o outro Marcos tem um outro sinal relacionado a ele. Diante dessa importante ferramenta de comunicação, a Assembleia foi atrás de saber quais são os sinais dos deputados. Alguns já têm o próprio sinal há bastante tempo. Para batizar os que ainda não tinham, a gente pediu a ajuda dessa servidora da Casa de Leis. O principal é olhar as características da pessoa e o jeito dela, a forma dela, como ela conversa, a expressão facial. Aí, quando eu percebo isso, eu crio o sinal rapidão. É o principal para criar. É o jeito do corpo, a expressão facial, o jeito que ele fala. Aí, rápido, eu consigo criar o sinal. A Laís passou os sinais com os intérpretes, que gravaram um por um para a gente enviar para cada deputado. E eles já irem ensaiando. Isso porque o projeto Eu em Libras tem alguns objetivos. O primeiro é didático. Essa é uma oportunidade para a equipe da TV, os deputados e, claro, os telespectadores, aprenderem um pouco mais sobre a língua. Mas a gente também queria que cada parlamentar aprendesse o seu sinal pessoal. A Assembleia Legislativa como um todo, quando ela pede transparência, ela não pode restringir uma parcela da população. E a televisão, assim como a rádio, assim como o site, enfim, os meios de comunicação da Casa têm esse papel importante. E agora esse novo passo, esse novo projeto, que é um projeto muito interessante, uma espécie de uma assinatura dos deputados. Alguns nem sabiam, eu particularmente também não. Então a gente vai aprendendo, vai aprendendo com essas plataformas, com esses caminhos que vai trilhando no sentido de que a gente possa ter mais transparência, mais acessibilidade e mais respeito com todos os cidadãos matogrossenses. Olha, é importantíssimo a Assembleia Legislativa de Mato Grosso trabalhar esse projeto de inclusão. Até porque nós, deputados, estamos aprendendo também com a TV Assembleia. Como nos comunicarmos com a comunidade surda, como nos comunicarmos com a audiodescrição também, onde nós podemos falar para aqueles que não podem ver e não podem enxergar os cegos do nosso estado, conhecerem um pouco de cada um dos 24 parlamentares. Então a Assembleia tem praticado a inclusão, não só no discurso, mas efetivamente através da TV Assembleia. Parabéns da TV. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para incluir, para comunicar melhor, para levar a informação realmente a todas as pessoas, eu acho que é muito importante. Então a Assembleia tem avançado nessa direção, tem feito investimentos nessa direção. Nós precisamos continuar com projetos de leis, com regulamentações, com fortalecimento e levando através da TV, através da rádio, a Assembleia, a comunicação a todas as pessoas que precisam receber e saber o que acontece no Parlamento Estadual. Não é pouca gente, são muitas pessoas que necessitam do auxílio da Libra para tomar conhecimento dos fatos e das realidades atual do Mato Grosso. Com certeza isso vem para valorizar ainda mais o trabalho dessa Casa de Lei. Com os deputados por dentro do projeto, a parte final, mais difícil, mas também mais divertida, foi gravar. Para sair tudo direitinho, a gente contou mais uma vez com a ajuda dos intérpretes. Isso porque na Libras, um dedinho faz toda a diferença. Por exemplo, se a mão estiver fechada, com o dedão para cima, temos a letra A. Se o dedão vai para frente, vira o S. Mantenha assim e coloca o dedinho para cima, vira a letra I. As letras são importantes na hora de soletrar as palavras. E muitas vezes, elas também fazem parte do sinal. Quer ver na prática? Já na Ina Riva, é o J com a pinta no cantinho do nariz. Características físicas, apelido, uma mania, o cabelo, a falta dele. Esses são elementos que podem fazer parte da composição do sinal e que ajudam a diferenciar mesmo pessoas com fisionomias parecidas. Beto 2 a 1 é o nome político. Doutor Eugênio, a pinta no lado direito do rosto. E Carlos Avalone, o cabelo nas laterais da cabeça. Eu fiquei surpreso de saber que cada um de nós, deputados, somos identificados por eles através de um sinal. Até porque eles não precisarem ficar fazendo todo o nome nosso. Carlos Avalone, Júnior, deputado Carlos Avalone. Então, a gente, cada um de nós tem um sinal. Isso demonstra o nosso desconhecimento. Quer dizer, na realidade, nós precisávamos estar mais interagindo com a comunidade surda. E nós não fazemos isso. Então, essa aproximação, eu quero parabenizar a TV Assembleia, que é uma TV pública, por estar fazendo isso. E nós estamos aprendendo. Eu estou agora, até fiquei contente com o meu sinal, achei legal. Esse é um processo que nós estamos fazendo aqui na Assembleia, de inclusão das pessoas surdas com os tradutores de libras em todas as nossas transmissões. E é uma forma de nós nos comunicarmos com eles e eles comunicarem conosco. Aí, pessoal, o que eu passei aí foi, é o meu nome, Botelho, e como a comunidade me enxerga. Que é um óculos, assim, balançando. Ficou com vontade de conhecer melhor os sinais dos deputados? É só acessar nosso canal no YouTube e selecionar a playlist Eu em Libras. Aproveitamos para pedir desculpas por qualquer erro de sinalização que os deputados, ou mesmo essa repórter que vos fala, tenhamos cometido. Em nome da correição, os vídeos com os intérpretes também estão na pasta. Sou um pouco careca, meus olhos, um castanho, um beijo, um método, um porto, um barna. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto